Minópolis com um carro invadindo aí uma casa, um caminhão, é isso? Isso mesmo, Roseli, três casas na verdade, o caminhão carregado com 15 toneladas de tecido atingiu três casas, perdeu o controle, perdeu o freio e desceu ali. Quem nos acompanha por imagens pode ver ali os escombros que destruiu as casas ali, perdeu o freio. E Roseli, segundo o motorista, falou para os bombeiros, de acordo com os bombeiros, ele pediu, foi descer do caminhão ali para fazer uma entrega e pediu para o passageiro ali que estava com ele fazer um calço no caminhão. Porém, Roseli, não foi necessário, não foi suficiente para aguentar, suportar o peso do caminhão e o caminhão acabou descendo e atingindo as casas ali. Felizmente, Roseli, ninguém se feriu. Graças a Deus, mas deve ter sido um susto imenso, não só para uma família, como eu falei, mas para as três das casas. Nossa mãe. E sobre a campanha de...